Hello pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Trazendo aqui um brinquedo que foi sucesso que a gente trouxe uma vez e vocês gostaram, vocês interagiram, vocês curtiram e eu trouxe mais um pra mostrar todos os detalhes, tá bom? Então, pra começar o nosso vídeo, perguntando pra vocês se você já é inscrito, se vocês curtem nossos vídeos e se vocês assistem também e se você já viu a gente trazendo alguma crybaby aqui no canal. E aí, conta pra gente, gostaram, não gostaram? Ficaram interessados? Então, pessoal, tô vendo que a gente tá trazendo as bonecas, testando os brinquedos, está sendo super legal tanto pra gente e tô vendo que vocês estão gostando bastante também, então a gente vai continuar trazendo, tá bom? Trouxe aqui hoje pra vocês a crybaby, tá bom? Essa aqui é a cristal. Essa é a crybaby que ela é doentinha e a gente cuida dela, tá? Tem febre, tosse, super legal. Não abrir ainda, tá toda lacradinha e vou abrir aqui junto com vocês e mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? A gente vai brincar juntas aqui, tá bom? Então, bora que esse vídeo vai ficar incrível, tá bom? Então, vamos! Bom, tirei todos os itens aqui da casa. Tirei a nossa crybaby cristal e a gente já vai começar a testar, mas antes quero falar pra vocês o que veio na caixa, tá bom? Pra tirar da caixa foi um pouco complicadinho, deixei o vídeo aí pra vocês, rapidinho pra vocês verem, mas sempre é legal ter a ajuda de um adulto pra tirar da caixa, pra colocar água, se por acaso acabar a pilha, tá? Porque ela é a pilha. Já as pilhas já vão inclusas, mas se por acaso acabar a pilha, o adulto tem que mudar, tá bom? Então, essas partes mais chatinhas, os adultos fazem. Bom, vem o manual, tá? Que ajuda aqui a gente ver o que a gente tem que fazer e também acompanha aquele manual, né? De instrução de água, de função, de como limpar o crybaby, se for necessário, de mudar, né? É aquele manual mais explicativo, mais pros adultos mesmo, pra lerem, pra ver as precauções, o que pode e o que não pode fazer com a boneca, tá bom? E agora, tudo que vem na caixa de brinquedo, né? Então, vem o xarope, pra quando ela tosse. Essa crybaby também vem a escovinha de cabelo, como vocês já viram aqui algumas crybabies, quando a gente vai colocar a toquinha, eu sempre peço pra colocar pra paciente pra não bagunçar o cabelo, já essa vem a escovinha de cabelo, que é muito útil, tá bom? Pra squarebabies. Uma prisilinha, que a gente vai colocar daqui a pouco aqui com vocês. Um estetoscópio, legal, bacana, ó, não cabe na minha cabeça, tá? Mas é tamanho da cabeça de uma criança, então eu não vou ficar forçando muito, senão eu vou quebrar. Mas vem um estetoscópio pra ver os batimentos cardíacos. E vem o termômetro, então ele é super legal, olha aí de pertinho. Quando a gente aperta aqui, ó, ele fica vermelhinho e indica que ela tá com febre. E quando a gente solta, dá cor normal, que ela já voltou ao normal, e a gente coloca na testinha assim e aperta. Fica super legal. E também, como ela tem as pintinhas vermelhinhas como se fosse catapora, acompanha a injeçãozinha que a gente dá aqui na parte das costas, que eu também vou mostrar tudo de pertinho pra vocês. Quem acompanha a gente aí no canal, vê que a gente ensina a montar todas as crybabies, a abrir e colocar água. Por isso, já peguei a garrafinha aqui de água pra gente fazer juntas o passo a passo, tá bom? Então vamos começar pra gente ver as funcionalidades da Crybaby Cristal. Pra começar, então, peguei a nossa Crybaby, vou virar aqui, tirar a toquinha dela. E procurar aqui o compartimento pra gente colocar a água. Pronto, pessoal, ó, fica aqui, tá bom? Então a gente tira essa primeira peça e vai ter a pecinha de rosquear. E a gente rosqueia. E aqui é o compartimento onde a gente vai colocar água. Não precisa ser muita água, um pouquinho já é o suficiente. Então pra colocar, eu vou deixar ela um pouco deitada, pra eu não derrubar a água. Então pega essa dica, tá? Pra colocar água, deixar ela um pouquinho deitada, que vai facilitar na hora de colocar água. Então vou colocar só um pouco. Pronto, só um pouquinho já é o suficiente. Fechei aqui, bem fechadinho pra não vazar, tá? Sempre tem uma cuidado, vê se tá fechado. E vou colocar a pecinha aqui do último compartimento. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar a prisilinha de cabelo no cabelo dela. Então vem arrumar comigo. Vou pegar aqui e vou fazer um penteado. Bom, primeiro eu desembarassei ele todinho aqui. E vou prender essa partezinha aqui em cima, tá bom? Então peguei a prisilinha, abri e vou prender. E aí o que acharam? Gostaram? Então a primeira coisa que dá pra fazer com a Cry Baby Cristal é pentear o cabelinho dela com a escova que já vem, tá? E prender com a prisilinha. E olha aí de perto o que vocês acharam. Gostaram? Qual penteado vocês fariam nessa Cry Baby? Vou pegar agora o remédio. Tirei a chupetinha dela. E vou dar aqui esse remedinho, olha só. Pronta, tava até tossindo. Agora vamos pegar outra coisa aqui. Agora eu vou pegar o estetoscópio. Vou encostar ela aqui na caixa. Vou encostar ela aqui na caixa. Vou pegar o estetoscópio. Eu não consigo ouvir de uma orelha só, tá? E vou ouvir aqui os batimentos da Cry Baby. Super fofinho também. Adorei. Muito legal. Tem formato de patinha, de cachorrinho. Olha só. Agora eu vou ver se ela está com febre. Então vamos colocar o termômetro aqui na testinha dela. E ver se ela tá com febre. Se ela começa a chorar ou se é alguma coisa assim. Opa. E deu que tá com febre. Então eu vou aproveitar e usar a injeção. Então pra eu usar a injeção, né? Lembra aí. Preciso colocar nessa parte aqui de trás da nossa Cry Baby. Olha só. Como é uma injeçãozinha, ela costuma chorar. Olha só. E aí eu tirei. Levanto a roupinha aqui. E prontinho. E agora vou colocar a chupatinha. E chacoalhar um pouquinho ela. Pra ela parar de chorar. Chega. E aí ela parou de chorar. E olha só que fofinha. Ah, pessoal. Ela também tira o sapatinho. Olha só que legal. Sai, tá bom? Os sapatinhos são removíveis. Deixa eu tirar do outro pezinho. Aqui saem os dois sapatinhos. E pra colocar também é facinho. É só encaixar aqui no pé. Achei um. Achei o outro, né? E essa aqui é a nossa Cry Baby Cristal. E aí o que vocês acharam, gostaram, teriam uma? Eu adorei. Muito fofinha. Chorinho, tosse. Vocês viram aqui, né? E o penteado ficou fashion, né? Gostaram? E bom, pessoal. E aí, o que vocês estão achando dos vídeos, dos brinquedos que a gente tá trazendo? Estão gostando? Então continue curtindo aqui, vendo nossos shorts que estão super legais. Tem várias Cry Babies. E se vocês quiserem, eu mostro todas que a gente já tem aqui até agora, tá bom? Então comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou mostrar todas que a gente já tem da coleção das Cry Babies, tá bom? Então é isso aí, né Cristal? Vamos nos despedir e até a próxima, tá bom? Tchau!